Por ordem do governo espanhol, o Complexo Castor de Armazenamento Subterrâneo de Gás, em Vinerós, frente ao delta do rio Ebro, deixou temporariamente de funcionar devido ao aumento da atividade sísmica. Um total de 24 terramotos, cuja intensidade máxima ultrapassou os 4 graus na escala de Richter, sacudiu esta manhã o Golfo de Valência. O ministro da Indústria afirma que parece haver uma relação direta entre a injeção de gás que ocorreu no armazenamento subterrâneo e os tremores de terra ocorridos durante os últimos 15 dias. Os abalos sísmicos desta manhã tiveram um epicentro no mar, a cerca de 100 quilómetros, ao nordeste do Complexo Castor. Trata-se de um dos maiores complexos do género entre os 5 existentes em Espanha. A empresa que administra a fábrica, Scales UGS, disse que os dados sísmicos foram recolhidos e comunicados imediatamente aos responsáveis a nível local, regional e nacional.